Olá, eu sou a professora Sandra Maria e estou aqui hoje para convidar você a participar do quinto congresso global de contabilidade e finanças que acontece de 25 a 27 de novembro totalmente online. Espero vocês, especialmente na sessão plenária Visões Alternativas em Contabilidade e Gestão Organizacional e também na sessão especial Diversidade, a chave para o êxito organizacional. Até lá! Legenda Adriana Zanotto